Fala pessoal, bora simbora, bora simbora, vizinho Olha só, a gente já está mudando de novo o galinheiro Antes de tudo, quem aí não conhece ainda o nosso galinheiro é esse aqui Mas eu vou falar para vocês Vou para falar para vocês, não é dele não Aqui onde tem as galinhas balão, as GSB Aqui está todas as baias Quem não conhece é esse daqui Quem conhece já está de cara feia de ver aqui a nossa criação Mas eu quero falar para vocês de outro galinheiro Que a gente deu início E além dele, tem outra coisa também que eu quero mostrar lá Quando eu falo que a criação de galinhas, a criação de codorna A criação de agos em geral É uma alternativa muito boa para quem mora no sítio Aí o pessoal às vezes fica com o pé atrás Aí fica achando Vai aí clarinho Aí fica achando que não tem futuro Acha que eu estou gravando vídeo para fazer mídia Aí eu quero mostrar para vocês quando eu estou construindo Que se não tivesse futuro, por que eu faria isso É uma forma de atestar a essas pessoas que tem um pouco de insegurança Por uma parte eu entendo Que muita gente na internet enfeita, né? Coloca ali a pão de ló como se fosse uma das sete maravilhas do mundo Criar galinha, criar codorna Mas não mostra a parte prática Às vezes o trabalho que dá Que é um trabalho bem delicado que precisa ter Tem as perdas se a gente não cuidar direito E por aí vai Mas tem os dois lados Tem um lado que a gente deve ter o trabalho, o cuidado E tem um lado financeiro Que é o retorno de tudo isso, né? Anda para longe clarinha Vamos para ali Ele está filmando a minha prima, pessoal Então a gente vai pegando um jeito aqui Uma fenda para ela Como é que é para a gente fazer a gente O negócio aqui é as informações É você ver o negócio na prática Então ali tem aquele galinha Tem cinco baias E já tem um galinha aqui Que são mais cinco baias que eu mostrei para vocês E entre os dois ficou uma vaga, né? Um vagão E olha o que tem ali, ó Mostra aqui, Clara Esse vagão a gente já está aproveitando Para ser ou um lugar para botar pintinhos Mostra aqui, Clara Ou um lugar para a gente botar pintinhos Quando tiver já graudinho dessa idade ali, ó Mais ou menos dessa idade Ou a gente pode usar como ração Um lugar para botar ração Eu acredito que para ração por enquanto é melhor Porque já sai muita coisa dali de casa Já sai muita bagunça dali Quem vem aqui em casa sabe que o negócio às vezes é bem misturado, né? Porque a gente vai ajeitando ali aos poucos E a gente vai separando o lugar dos animais e a casa Tem hora que tem hora que misturou tudo Faz passado que eu já criei pintinhos Os bichos dentro de casa, né? Já está no lucro Então, pessoal Além disso daqui que vocês estão vendo Esse galinheiro O lugar da ração Depois a gente tem que fazer o lugar para os ovos Que é para os ovos de codorna E para os ovos de galinha Tem que ter esse entreposto Seja para consumo Ou ovos férteis Tem que ter aí o entreposto O que é entreposto? É o lugar para guardar os ovos Um lugar que talvez a gente tenha que ter até ar-condicionado Beleza? Para a gente ter 100% de certeza Que os ovos estão com a temperatura correta Tudo bonitinho, tudo certo Agora, uma coisa que vocês não viram no outro vídeo É isso aqui, ó Pera aí, vou mostrar ali agora Que eu falei o quê? Vamos também aumentar a criação de codorna Está de lado, Clarinha Segura a cabida, irmão Vamos mostrar também A criação de codorna Aumentar Mostrar não, aumentar Aí, pessoal Olha só o que está acontecendo aqui, ó Aquele lugar Que foi uma pociga de porco Reformei Construiu o galinheiro do lado E fez do outro E fez isso, fez aquilo Olha, você sabe uma coisa Um negócio que a gente mexeu tanto Que a gente fez isso, fez aquilo Baixinho demais Esquenta muito Vamos derrubar Vamos parar disso de uma vez por todas Vamos deixar Largar a mão desse negócio Que está muito velho Que não está bem Agora vamos construir outro E Aqui, ó Está no chão A casinha das codornas A gente teve Minha mãe botou ali as codornas Olha o quanto que codornas tem lá Codornas que está começando a botar E as codornas que já estavam aqui Aí foi colocadas para lá Aqui, ó Aqui tem ela e ela que derrubou Olha as gaiolas que as codornas estavam Aí tem as codornas que iam Na parede Que são as gaiolas pequenas E a gente vai ter uma área Graças a Deus A gente vai ter uma área Exclusive Só para a codornas E arejada Uma coisa que eu aprendi Com esse pessoal É que codornas Ela não se dá bem Com calor Ela A gente tem menos prejuízo Com codornas Se for frio demais Do que se for quente demais Na verdade A codornas Ela não dá prejuízo Se cuidar do jeito certo A gente cuida do jeito certo Ela não dá prejuízo Porque a gente não vai ter perda Mas o que eu estou falando é Se for ao extremo Para o frio Ou ao extremo Para o calor A gente tem menos Esse prejuízo com ela No frio E o calor Ela morre muito fácil Muito fácil mesmo Certo E aí eu aprendi isso na prática Então vamos aí Fizemos a encomenda de gaiola Fizemos uma mudança Que essa gaiola aqui Precisou mudar algumas coisas Teve coisa aqui Que eu não gostei E precisa refazer E já tira nas outras Que vão vir Certo Mas Olha aqui Olha só aqui claro O lugar derrubado O lugar derrubado Está tudo derrubado A espelha tirou inteira Eu pensei que não ia tirar As gaiolas Observe que as gaiolas Tem uma chitar torta Tem uma chitar mais ou menos E foi isso que eu não gostei Dessa gaiola A emenda A solda da gaiola Não é boa Não é boa As gaiolas são grandes Muito bacanas Espaçosas Isso aí é importante Para a gente ter Mais caldona por gaiola Que as gaiolas menores São Duas fêmeas Não São um macho E três fêmeas Quatro aves Dá doze aves por gaiola Essas daí são oito aves Por cada repartição Dá oito com oito Dezesseis Dá vinte e quatro aves Por gaiola Então olha aí A diferença Com praticamente O mesmo espaço De largura Das gaiolas Então é isso aí Que a gente vai Estar levando em conta A economizar espaço Ter mais aves Por metro quadrado Ter mais aves Por gaiola Já que a gente Vinha estar Dando uma alavancada Na criação de rodó Beleza pessoal Então o que eu estou Mostrando para vocês aqui É que está tudo Entrando em prática Estou sumindo um pouquinho Do youtube Mas É por conta disso aí Também Às vezes fazendo chocadeira Fazendo uma coisa E outra Mas está aqui O negócio está andando Beleza Deus abençoe A todos vocês Pessoal Um forte abraço E quando terminar aqui Eu venho com o vídeo De novo Mostro para vocês Beleza Até mais